Salve pessoal, hoje aqui nas pílulas vermelhas nós vamos comentar um pouco sobre o Silvio Santos, né? Senor Abravanel, que faleceu há alguns dias. Eu faço essa pílula vermelha por demanda, eu não ia comentar sobre o Silvio Santos, eu não escrevi nenhum texto também nos últimos dias sobre o Silvio Santos. Mas como teve demanda, eu... ok, vamos então comentar algumas coisas sobre ele. Eu não vou fazer nenhum vídeo exaltando, nem condenando, nem destruindo ele, eu acho. Que, bem, eu não comentei nada sobre ele, porque a priori era um personagem que, pra mim, de um modo geral, não fedia nem cheirava, né? Não me causava nada, né? Respeito absolutamente às pessoas que nutriam, nutrem e nutriam grande apreço pelo Silvio Santos e pelo SBT. A gente sabe que muitas pessoas idosas no Brasil gostavam bastante do programa Silvio Santos, mas eu, em geral, eu não me interesso muito por essas personalidades da televisão, ok? Simplesmente não me chamam atenção, não me despertam muito em interesse, ok? Mas, tendo demanda, a gente pode comentar um pouco. E aí eu vou... essa pílula vermelha vai ser uma pílula vermelha bastante equilibrada, tá? Vai ser uma pílula vermelha aqui em que a gente vai pesar, né, aspectos aí do trabalho, principalmente, do Silvio Santos. Eu não vou ficar entrando aqui em questões biográficas, né? É claro que no que concerne biografia, e, novamente, não vou entrar em genealogia, tá? Não ficaria muito comprido ficar entrando em genealogia e eu não... Eu acho que existem limites para o quanto a gente consegue compreender um personagem apelando à genealogia, ok? Mas, uma coisa peculiar no Silvio Santos é como, ao redor dele, se consegue ali moldar um mito brasileiro de um self-made man, né? Seria aí um cara, sem nada, que teria se tornado bilionário apenas pelo próprio esforço. Eu acho problemática essa perspectiva, ainda que não se possa simplesmente dizer que ele deve absolutamente tudo a terceiros. A gente tem que levar em consideração que ele, de fato, tinha carisma e tinha o tino para negócios, que era típico ali das pessoas da sua comunidade etno-religiosa. Ele tinha tino para negócios, ele tinha, né, a lábia, também é algo bastante típico. E tinha, né, esse jeito para funções semelhantes aí à do caixeiro viajante, que se vincula em alguma medida também à vocação ali para o entretenimento, né? Bem, essas funções, né, caixeiro viajante e palhaço, né, colocando de uma maneira bem geral, são funções que são bastante típicas ali dos grupos que eram vistos como páreas nas sociedades medievais. Novamente, temos aí elementos que se encaixam há bastante tempo. E no século XX, percebemos que o ambiente era propício para essas aptidões, né? A capacidade de vender coisas sem precisar produzir absolutamente nada, sem precisar efetivamente se engajar em um esforço criativo, né? Simplesmente aí a capacidade de vender, de, né, com truques, né, truques verbais, com carisma, vender gelo para pinguim. E essa capacidade aí de, por meio de um conhecimento de psicologia das massas, né, é manipular ali as emoções, né, através do entretenimento. Século XX é a era disso, né? É a era de Hollywood, é a era da rádio, é a era da TV, é a era, né, de toda essa construção de uma sociedade do espetáculo, tal como descrita ali no livro homônimo, né, pelo Guy Debord, né? Também descrita aí por vários outros intelectuais, né, um Jean Baldrillard, e por aí vai, certo? Bem, então, claro, ele tinha ali algumas aptidões. Se essas aptidões, elas são o tipo de aptidão que realmente deveria permitir permitir que uma pessoa se tornasse bilionária e influenciasse as mentes de dezenas de milhões de brasileiros, aí eu acho que estamos diante de algo duvidoso. Porém, de fato, século XX, século XXI, é a era na qual os homens de mais alta hierarquia social, né, as pessoas de mais alta hierarquia social são precisamente, né, banqueiros, financistas, atletas, palhaços, prostitutas, comediantes, atores, etc, ok? Isso é da natureza dessa era em que vivemos. Então, se tem aí um problema, é um problema da época e o tipo de ambiente que ele favorece, o tipo de pessoas que enriquecem nessa fase do capitalismo, e esse tipo de hierarquia molda tudo aquilo que nos cerca. Óbvio também que ele teve muitas portas abertas para ele. É uma incógnita, isso teria que ser melhor investigado, se em alguma medida as suas conexões pessoais e religiosas ajudaram nessa questão de abertura de portas. se fosse verdade, não seria também um grande, não seria uma grande novidade. Não existem muitas informações sobre isso, mas, sim, foi galgando, né, passos até o ponto ali em que Hugo Berri, grande geopolitólogo, mas, em certo sentido, um dos arquitetos da decadência do Brasil, fique muito claro que o Gol Berri, ele foi um dos arquitetos do Brasil atual, e se você não gosta do Brasil atual, ele é um dos responsáveis. ele, que deu, colocou nas mãos do Silvio Santos, a antiga Tupi, que foi usada ali de plataforma para a criação do SBT. E aí, nesse sentido, vamos colocar as coisas de uma maneira muito clara. Nesse sentido, um homem talentoso, um homem com certas aptidões e vocações, que têm sido valorizadas desde o início do século XX, na minha opinião, exageradamente valorizadas, ok? Mas têm sido valorizadas. Não foi nenhum industrial, pessoal. Não tomemos o Silvio Santos como um industrial. Não foi um industrial. Era... Eu acho que o melhor termo para definir ele é um bufão, né? Um bufão, é um caixeiro viajante que se tornou um bufão, e um, né, é... Guildmaster, né? Um mestre de guilda de bufões. Todo o seu canal era voltado ali para pantomimas, né? Para a bufonaria. Para esse tipo aí de conteúdo que não passa de entretenimento, ok? Novamente, tem gente que acha isso o máximo. Está muito em consonância com o século XX e o século XXI. achar que é isso aí, né? Mas tem as suas... Existem controvérsias, né? Bem, eu vou aqui apontar alguns méritos da programação do SBT, e aí eu vou fazer uma certa crítica, ok? Olha, eu vou dizer o seguinte. Entre os méritos da programação do SBT, Um deles é um mérito inegável, e que eu considero que sim é importante. Eu diria que das grandes empresas de mídia foi aquela que mais nos aproximou de uma integração ibero-americana, né? Nós passamos a ter, graças ao SBT, um grande contato com vários elementos da cultura mexicana, né? É claro que, com algumas exceções, esses elementos da cultura mexicana não são elementos da cultura tradicional mexicana, mas são elementos ali também da cultura pop mexicana, né? Da indústria cultural de massas do México. Ainda assim, você conseguiu ali aumentar, pelo menos em alguma medida, uma ponte de diálogo com o México, e me parece que ocasionalmente chegou a ter novela, né? Me refiro aí especificamente a novelas, e também alguns programas de humor, né? Chaves e Chapolin. Mas me parece que ocasionalmente o SBT chegou também a exibir programação de outras partes da América Ibérica, ok? Isso é um mérito legítimo, tem o seu valor. Eu apontaria também o mérito do SBT no que concerne telenovela brasileira ter ajudado a desafiar o monopólio produtivo da Rede Globo. Isso teve a sua importância, inclusive no que concerne, enfrentar certos aspectos da cultura do cancelamento, quando havia ali, às vezes, algum cancelamento de um artista da Globo, alguém da Globo desafiou alguém lá dentro, né? Por algum motivo. Muitas vezes o refúgio era encontrado no SBT. Claro, isso não era porque o Silvio Santos era bom moço, santo, ou coisa do tipo, mas simplesmente por uma grande... um grande espírito oportunista, né? O oportunista, ele, diante de um cenário opaco, em que as pessoas não veem nada ali, ele vê uma brecha, ele vê uma oportunidade, uma maneira de se beneficiar, de se dar bem, né? Então, esse elemento do oportunismo, que sempre foi um elemento bastante presente no Silvio Santos, é boa parte daquilo que ditou as suas relações com a Rede Globo e as tentativas dele de dar uma rasteira na Rede Globo. Como o SBT, ele era mais personalista, ele era mais pessoal, mais autoral do que a Rede Globo, também havia ali uma grande facilidade para o próprio Silvio Santos manipular a própria grade horária, né? E fazer o que fosse necessário para poder enfrentar a Rede Globo. O Silvio Santos era um cara extremamente maleável. Existem alguns programas... alguns programas antigos dele, né? Em que você vê bem essa maleabilidade do Silvio Santos e essa capacidade de se adaptar a qualquer circunstância. Adaptabilidade absoluta, essa capacidade de se adaptar a qualquer circunstância, isso aí é uma grande habilidade do sobrevivente, né? Do oportunista. Então, isso se aplicava politicamente. Ah, aí vão dizer, ah, o Silvio Santos, ele apoiou a ditadura. Pessoal, o Silvio Santos apoiou todos os governos que chegaram ao poder no Brasil. Ele esteve com todos. Ele apoiou todos, tirou foto com todos, se colocou como amigo de todos, né? Então, vou ver. Não, mas ele tem foto com o Bolsonaro. Ele tem foto com o Lula também. Tem foto com a Dilma. Tem foto com o Temer. Tem foto com o Collor. Tem foto com todo mundo. Ele apoiou todos os governos brasileiros precisamente porque o tipo de disposição dele era o de sempre vencer, sempre estar por cima e de estar sempre entranhado com os círculos do poder de uma maneira independente das circulações de elites políticas. Isso me recorda muito certas elites estadunidenses. vocês vão ver que lá tem certos bilionários que doam para os republicanos e para os democratas. O cara é... Ah, período de eleições presidenciais. O cara bota lá 10 milhões para o Trump e 10 milhões para Kamala Harris. Tem vários bilionários que fazem isso. O Silvio Santos tinha esse mesmo espírito de estar com todo mundo. E nisso ele não era o tipo de pessoa que enfrentava quem quer que seja de frente. Ele... As adversidades ele enfrentava de uma maneira indireta, né? De uma maneira transversal, né? Meio com uma orientação ali passiva ou agressiva, tá? Também, tudo isso também são elementos bem característicos, bem típicos. Pode-se falar aí da programação do Silvio Santos, né? Bem, aí a gente teria que pensar a programação do Silvio Santos ao longo do tempo, ok? Não apenas hoje. É claro que se você pegasse a programação do Silvio Santos hoje e comparar no caso a programação do Silvio Santos até semana passada ou semana retrasada, né? e compará-la com a programação da Globo é claro que o SBT sai em vantagem, né? Evidentemente a Globo é e sempre foi um um canal uma empresa midiática de vanguarda do liberalismo porta-voz do liberalismo cosmopolita e globalista no Brasil a Globo sempre foi o carro-chefe a porta-voz a vanguarda do liberalismo no Brasil enquanto o SBT por seu caráter personalista como tudo ali girava em torno do Silvio Santos o SBT e aí o Silvio Santos um homem idoso né? quase 100 anos né? quando morreu tinha quase 100 anos um homem bastante idoso muito naturalmente você tem ali uma programação que tem uma certa um certo caráter enrijecido estático imobilista que se deve mais a questões psicofisiológicas do próprio Silvio Santos do que qualquer grande preocupação ideológica ou filosófica ou cultural aí com a saúde moral do povo brasileiro ok? isso fica muito claro quando nós pegamos a programação do SBT de uma época em que o próprio Silvio Santos era um pouco mais jovem né? ainda que não fosse super jovem ele nasceu em 1930 pessoal então nos anos 70 80 não dá pra falar que ele era jovem né? mas tava ali numa meia idade então assim se pegarmos o trabalho do Silvio Santos ali nos anos 80 por exemplo e anos 90 fica muito claro que o SBT esteve engajado em todas as modas e movimentos e esforços do liberalismo cultural conforme ele ia se engatinhando e se entrenhando no Brasil né? ninguém poderá negar que o SBT por exemplo participou ativamente na popularização do funk no Brasil e funk do pior tipo pessoal não era ah não é porque era funk antigo era bom né? não funk do pior tipo tal como que aparecia na Globo por quê? porque pela própria natureza do trabalho né? em questão era tudo sempre uma questão de oportunismo né? era tudo sempre uma questão ali ah é popular então vamos trazer ok? é nesse sentido toda uma avalanche de elementos né? que fortaleceram a indústria cultural de massas no Brasil que contribuíram para o rebaixamento intelectual e moral do povo brasileiro né? o SBT teve participação nisso tudo menos que a Globo menos que a Globo obviamente porque a Globo tinha ali um suporte financeiro internacional infinitamente maior que o do SBT então a participação da Globo na corrupção do povo brasileiro sempre foi muito maior mas isso não exime o SBT também de ter tido participação nisso tudo toda essa idiotização imbecilização do povo brasileiro que passa pelo entretenimento né? pelos reality shows né? passa pelo por toda essa essa esse elemento aí do do apresentador de TV que dá pitaco em tudo e por aí vai e que molda a mente das pessoas muitas vezes tudo isso pessoal o SBT foi pioneiro em reality shows no Brasil né? tem algo mais imbecilizante do que o reality show né? poucas coisas o SBT também é sempre se baseou aí né? nessa nessa idiotização das massas né? um tipo de entretenimento de espetáculo de idiotização das massas né? nesses programas aí de apresentador com a plateia etc etc o SBT sempre sempre entranhado nisso né? as diferenças entre SBT e a Globo sempre foram nesses quesitos de grau e de quantidade sempre foram de grau e de quantidade não de natureza certo? e aí como eu falei como o próprio Silvio Santos ele era um homem muito idoso ele a programação do SBT no que concerne a sua natureza moral cultural e intelectual ficou parada ali mais ou menos nos anos 90 início do novo milênio e é claro como tudo se dá em graus é claro quando você compara isso com a Globo o SBT era muito melhor melhor que as pessoas hoje assistissem o SBT do que assistissem a Globo e é claro que por conta da sua própria geração é claro que alguns limites morais o Silvio Santos tinha em comparação com o niilismo absoluto da família Marinho da Rede Globo de um modo geral que desconhece qualquer senso isso aí de linha vermelha moral ok então isso aí evidentemente é inegável mas a gente não deve também é só por conta da morte exagerar aí na exaltação desse personagem apenas porque comparativamente é ele era bem melhor bem menos pior do que aquilo que a Globo tem gerado enquanto fenômeno midiático cultural intelectual nas últimas décadas certo então assim a minha perspectiva em relação a Silvio Santos gira em torno disso talvez a própria natureza personalista do SBT implique que haverá grandes mudanças no SBT nos próximos anos teremos que ver os herdeiros do Silvio Santos não me parecem tão competentes e não me parecem também tão razoavelmente moderadamente escrupulosos quanto o Silvio Santos certo é claro haveria aí alguns outros elementos do Silvio Santos que não dizem respeito especificamente diretamente a grade televisiva a programação dele e tal que poderiam ser mencionadas tem duas aí que sempre chamam a atenção uma se conecta parcialmente com a TV que é o Carnê do Baú o Carnê do Baú era um esquema um esquema de capitalização que não devia nada aos esquemas de investimento do Bernie Madoff e de qualquer outro especulador de Wall Street ok era basicamente um Carnê em que as pessoas botavam ali um dinheiro boa parte do dinheiro era embolsado e a fração que ficava para efetiva capitalização era mínima o pessoal ficava ali pagando por anos e muitas vezes no final ela ganhava ali uma televisão bem mais ou menos ok o lucro imenso né de fato uma parcela considerável do labor do Silvio Santos sempre envolveu utilizar o seu carisma para vender alguma coisa que talvez não fosse tão boa assim sempre houve ali algum esquema né é como o pessoal aí que vende se o Silvio Santos fosse mais jovem ele estaria aí botando SBT de frente de algum esquema de Bitcoin de pirâmide de Bitcoin ok então tudo ali sempre sempre tinha alguma coisa né tinha um carnê do baú mas sempre tinha alguma outra coisa que ele queria vender para o pessoal sempre algum esquema no qual ele tirava uma parcela muito boa aí de dinheiro tanto que teve todo aquele escândalo do banco pan-americano em que sumiram aí 2.5 bilhões de reais com o envolvimento de 14 diretores do banco aí eu pensei um esquema que dura anos e que tem o envolvimento de 14 diretores do banco o Silvio Santos não sabia de absolutamente nada e não se beneficiou de forma absolutamente nenhuma nunca jamais é sempre um pouco complicado né não cogitar no mínimo ali às vezes uma negligência né algo que no mínimo ele deveria ter desconfiado talvez de alguma coisa né é complicado né mas ele se eu não me engano foi inocentado né em relação a tudo e é isso não obstante você teve aí essa mancha na carreira do Silvio Santos claro você vai ter aí centenas de artistas né de comediantes de pantomimeiros né é você tinha ali né um monte de um monte de figuras um monte de pessoas que devem tudo ali ao Silvio Santos né então assim mas eu não sou uma dessas pessoas então não preciso sentir especificamente nada né por essa ocasião não devo absolutamente nada né eu acho que a maioria das pessoas não devem absolutamente nada ao Silvio Santos exceto aí talvez pelo fato de existir o SBT talvez o grau se talvez no lugar do SBT pudesse ter alguma coisa pior né talvez o nosso grau aí de lobotomia coletiva talvez seja menor do que poderia ter sido né mas também a mídia dele não é inocente né a mídia dele foi parte e continua sendo parte do mesmo tipo de esquema liberal e cosmopolita de todas as mídias no Brasil todas as grandes mídias no Brasil e em boa parte do mundo né em boa parte pelo menos aí das Américas da Europa em muitos outros lugares certo? então assim essa minha perspectiva em relação ao Silvio Santos não foi nem um herói nem um vilão talvez né um bufão né um bufão de sucesso um bobo da corte que galgou aí que se tornou aí rei né um bobo que se tornou o rei talvez essa seja aí a imagem mais precisa que se poderia ter em relação ao Silvio Santos reitero sou absolutamente indiferente né respeito como ser humano respeito todo ser humano ele como ser humano respeito mas não ficou abalado nem eu vi cenas abomináveis degradava degradadas né de gente comemorando ou coisa do tipo já vai tarde assim é pessoas que possuem alma de barata né na minha perspectiva se comportaram assim como elas sempre se comportam as baratas sempre se revelam certo na minha parte não meus pêsames a todas as pessoas não apenas familiares fãs também todas as pessoas que ficaram sensibilizadas né novamente eu sei que as mães e avós de vários de vocês devem ter ficado a minha avó as minhas avós não são vivas mas quando eram vivas gostavam de Silvio Santos então é isso pessoal essa é a pílula vermelha de hoje essa é a imagem mais realista que eu penso que se possa ter em relação a esse personagem sem nem puxar saco sem nem crucificar e colocar numa fogueira e como é que é esse homo né ou é ete homo alguém vai me corrigir os latinistas vão me corrigir eis o homem né Silvio Santos cenoura brava anel é uma figura que marcou a televisão brasileira em pontos positivos e negativos e agora não está mais entre nós até a próxima pessoal bom